Olá, magistrados de Mato Grosso discutem o combate às notícias falsas nas redes sociais nas eleições deste ano. E tem ainda nesta edição. Motivação e reconhecimento. Comarcas recebem selo por empenho em redução de despesas. E juízes são qualificados em cursos sobre direito e gênero. Aprendizado que vai ajudar na construção das decisões judiciais. A partir de agora, na TV.Jus. Colégio dos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil debatem em Cuiabá o combate às fake news, que são as notícias falsas nas redes sociais nas eleições 2018. O Fórum sobre Propaganda Eleitoral nas Mídias Sociais, que segue até esta sexta-feira, reuniu dezenas de magistrados, especialistas no assunto e integrantes do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país. E na programação estão previstas diversas oficinas, que vão debater os desafios para a justiça eleitoral. Entre eles, o uso das chamadas fake news. As fake news são mensagens que circulam nas redes sociais, que parecem ter cunho verídico, mas que na verdade se tratam de mentiras, e cujo conteúdo denigre a reputação dos candidatos, o que causa prejuízos ao processo democrático e ao pleito eleitoral. E o evento aqui na sede do TRE, segundo o presidente da instituição, é uma forma de se antecipar a esses problemas, já que há a possibilidade de que esse tipo de estratégia seja utilizada nas eleições deste ano. O eleitor deve ter mais precaução e procurar, à medida do possível, verificar a veracidade ou não de determinadas notícias. Muitas notícias são fantasiosas. Só de um rápido olhar naquele texto, naquela imagem, você percebe que ela é falsa. E não procurar passar isso, não compartilhar isso com outras pessoas. É importante perceber que quando nós compartilhamos ou escrevemos algo, somos nós que estamos fazendo. Então, de toda forma, temos a mesma responsabilidade do que quando falamos algo em qualquer lugar. E no cenário digital, há uma falsa sensação de distância e de anonimato. Que ela, na verdade, não existe e o grau de intensidade é menor do que no mundo real. Uma vez que é muito mais difícil descobrir de onde vem um panfleto anônimo, mais uma postagem anônima, um perfil falso, é muito mais fácil ser rastreado num ciberespaço, na internet. Produzir e compartilhar fake news é caracterizado como crime à honra, calúnia e difamação. E para combater e identificar a prática, o TRE vai trabalhar em parceria com outros órgãos. O tribunal, de forma efetiva, será integrar quatro, cinco áreas que vão atuar conjuntamente, que é a magistratura, o Ministério Público, a Polícia Federal, a TI e a comunicação de todos os tribunais do Brasil. Vão formar um grande comitê e esse comitê é que vai procurar municiar os magistrados e até o mesmo Ministério Público e guiçar a própria polícia para as providências legais. O ministro do TSE e do STJ, Geraldo Og Fernandes, prestigiou a abertura do encontro. E durante entrevista coletiva, ressaltou que para tratar das fake news, até um conselho consultivo já foi criado. Desde o ano passado, que o presidente do TSE da época, o ministro Gilmar Mendes, manifestou essa preocupação de lidar com as novidades do processo eleitoral que viriam. E constituiu efetivamente uma comissão para estudar, examinar as consequências e como fazer a interface entre a justiça eleitoral e o uso das mídias eletrônicas de uma maneira inadequada. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aceita recurso do município de Rondonópolis em uma ação de obrigatoriedade no custeio de tratamento de uma criança autista. Confira a decisão. Em primeira instância, o município de Rondonópolis foi condenado a custear o tratamento de ecoterapia da criança. A prefeitura recorreu e o processo veio parar aqui, no Tribunal de Justiça. A primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acolheu o pedido e desobrigou o município de Rondonópolis de arcar com as despesas. No voto, a relatora do processo, desembargadora Maria Erotides Knaip, entendeu que deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço de alta complexidade, pois o mesmo pode causar sérios prejuízos financeiros, atingindo diretamente a população que mais necessita. E ainda afirmou que a situação relatada seria resolvida caso a demanda houvesse sido proposta apenas contra o Estado, responsável pelo tratamento de alta complexidade. Ao município, não se pode impor a obrigação com um frágil argumento de solidariedade. Magistrados da capital interior participam do curso de formação continuada, promovido pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a Esmages. O tema deste módulo foi o Direito e o Gênero, que teve duração de 16 horas e que foi ministrado pela advogada Carolina Ferreira, com doutorado e mestrado em Direito e Estado e Constituição pela Universidade Nacional de Brasília, a UNB. Falando sobre o Direito e a expansão das questões de gênero para além do modelo binário masculino-feminino, o objetivo maior é ampliar o olhar e a compreensão dos magistrados sobre o tema. Como as questões têm sido cada vez mais trazidas para o Poder Judiciário, é necessário que magistrados e magistradas sejam capacitados para dar essa resposta mais adequada, para que entendam a diferença entre sexo, identidade de gênero e orientação sexual, por exemplo, para que entendam qual é a expectativa de direito de uma pessoa transexual, quais são as consequências do não atendimento a um determinado direito para uma pessoa transexual, dentre outras questões que vão além dos contextos de violência doméstica. A ministrante do curso destaca que a base do módulo é a questão da violência de gênero, mas não se resume a isso, indo para outras áreas do direito. A questão da violência de gênero contra mulheres as afeta em relação a todo o cenário, em relação a empregabilidade, em relação ao acesso à saúde, em relação às condições de empregabilidade, concessão ou não de licenças, o prazo da licença maternidade, as políticas públicas de acesso à saúde das mulheres. Então, nós temos uma série de possibilidades de ampliação da atuação do Estado em relação à defesa das mulheres. Nosso curso aqui se restringe às questões de gênero, basicamente em relação à Lei Maria da Penha e à Lei do Feminicídio, porque esse é o objeto de maior intensidade na atuação dos juízes e das juízas que estão aqui no curso. A Smages promove uma qualificação acentuada de magistrados que tem que lidar com estas e outras questões de gênero no dia a dia jurídico. São novos desafios que nascem todos os dias, e é por isso que nós estamos aqui para buscar elementos para que essas novas situações sejam enfrentadas com qualidade que a população espera de nós. Eu mesma já tive N situações de violência doméstica, de proteção, de amparo, de crianças, que não se é realidade, não se pode desconhecer. Então, essa atualização, essa discussão, ela tem um reflexo atualíssimo de empoderamento dos magistrados para lidar com essas questões na vida diária. E a seguir, professor de Direito explica como funciona o recurso adesivo. E mais, com marcas que se destacaram em economia de despesas, recebem selo de reconhecimento. Os detalhes, já já. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. O SAI é composto por uma equipe que vai até o local e faz a conciliação entre as partes. É a Justiça de Mato Grosso buscando a paz social. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso conclui nesta semana, correição nos cartórios de 10 comarcas nas regiões oeste e noroeste do Estado. As informações com Fernanda Souza. A Corregedoria Geral da Justiça deu início aos trabalhos na segunda-feira e a meta é encerrar os processos de correções até este final de semana. Estão sendo examinados papéis, livros, atos, entre outros procedimentos. De acordo com a Corregedoria Geral, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu para este ano 20 metas relacionadas a serviços extrajudiciais e uma delas é criar um ciclo de correções anual. Fernanda Souza para a TV.jus. E chegou a hora de conhecer um pouco mais do mundo jurídico. Você já ouviu falar em recurso adesivo? É o que a gente mostra agora no quadro Judiciário Responde. O quadro Judiciário Responde traz respostas para dúvidas de muitos daqueles que estudam ou mesmo operam o direito. Hoje, nós vamos falar sobre o recurso adesivo, o que é, para que serve, como funciona e como utilizá-lo. Para responder as perguntas, conversamos com o professor de Direito Civil da Universidade de Cuiabá e servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Marco Quido. Boa tarde, meu nome é Érica, sou professora e eu gostaria de saber o que é o recurso adesivo. Antes de a gente falar propriamente o que é o recurso adesivo, nós temos que ter em mente para que serve o recurso. O recurso, ele tem como escopo, como objetivo, adiar o deslinde do processo, ou seja, é prolongar o recurso, adiar o trânsito julgado. Muito bem. O recurso adesivo, ele não é um recurso em espécie, mas sim uma forma, um modo de se interpor o recurso. Como o próprio nome diz, ele adere a algo, e esse algo é o recurso principal. A gente tem como exemplo como se fosse um post-it. O post-it, ele adere, gruda em algo. Esse algo é o recurso principal. E qual é o recurso principal? Ele pode se dar na apelação, no recurso especial, ou no recurso extraordinário. Meu nome é Evandro, e eu gostaria de saber se o recurso adesivo tem a mesma importância que o recurso principal. Sim, tem a mesma finalidade, que é levar ao segundo grau, rever o julgamento do primeiro, do juiz de primeiro grau. Ele também está sujeito aos mesmos prazos, aos mesmos requisitos extrínsecos e extrínsecos do processo principal. Ou seja, deve ser pago as custas, deve-se observar o prazo para a sua interposição, destimidade, interesse, etc. E por ele ser acessório, ele está sujeito ao quê? Ao deslinde do recurso principal. Se o autor ou réu que recorreu de forma principal desistir do recurso, o recurso adesivo segue o mesmo caminho, ele não vai ser conhecido. Ou, se não foi pago o preparo pelo quem recorreu de forma principal, o recurso adesivo também não será conhecido, porque ele está grudado, aderido ao recurso principal. E eu gostaria de fazer a pergunta, o recurso adesivo, ele pode mudar a sentença final de um processo? Sem dúvida, há casos que o recurso principal, ele é julgado, né, ele é desprovido, e o recurso adesivo é provido. O autor pode ter o quê? O seu recurso adesivo provido, e o recurso principal do réu desprovido. Ou seja, o autor que apenas tinha ganhado R$ 500 no primeiro grau, no segundo grau, o recurso adesivo pode ser provido, ou seja, ganhar os R$ 1.000,00, e o ao réu ter que pagar a integralidade. Comarcas de Mato Grosso são homenageadas pelo Tribunal de Justiça, pelo empenho na redução de despesas. A ação faz parte do projeto Gestão Matricial, desenvolvido pela instituição. Selos de reconhecimento foram entregues durante evento na capital. A entrega foi durante o segundo encontro de sustentabilidade do Poder Judiciário. Ao todo, 13 comarcas foram homenageadas com selos pelo reconhecimento das unidades que mais reduziram gastos em seis despesas, como energia elétrica, telefonia fixa, telefonia móvel, correios, papel e terceirização de impressão. Cinco comarcas de primeira, segunda e terceira entrância alcançaram o selo prata. Já o bronze foi conquistado por oito comarcas, também de primeira, segunda e terceira entrância. É uma forma de fomentar com que as pessoas respeitem o meio ambiente. O objetivo central é a sustentabilidade, é o projeto de sustentabilidade que o Tribunal de Justiça desenvolve já há algum tempo e ele vem cada vez melhorando. O grande destaque foi para a comarca de Jauru, que economizou em valor real mais de 51 mil reais. A gente acompanhou dentro da tabela, mas papel, energia principalmente, correio também, a gente tenta ao máximo economizar. E a gente faz uma campanha dentro da comarca de bastante conscientização, para que todo mundo engaje na campanha, porque a gente precisa de viver um mundo, ter um mundo sustentável, e para isso a gente precisa individualizar essa responsabilidade e buscar que esse todo seja completo. O selo de reconhecimento é uma motivação para os servidores das unidades judiciárias do Estado. Estou muito feliz, porque devido a nossa comarca, ser uma comarca grande, e eu parabenizo nossos servidores, que eles estão conscientes que com a economia, com essa sustentabilidade que estão praticando lá, nós teremos um futuro melhor. E a tv.jus fica por aqui. Acesse também o nosso portal de notícias, tjmt.jus.br. A gente volta amanhã. Espero você. Até lá. Música Música Música